E pesquisas realizadas na Escola de Saúde aqui da Universidade Federal mostram um dado nada agradável. Houve aumento na taxa de mortalidade por câncer de mama e de colo do útero no Rio Grande do Norte. Veja mais na matéria. Duna Gersina tem 70 anos e há 14 venceu um câncer de mama. Eu estava com dor nódulo na mama esquerda e na mama direita que nunca tinha aparecido. E aí eu fiz uma punção que precisava e tirei o nódulo e quando foi para a biópsia, esse nódulo, ele tinha um câncer. Me sinto totalmente curada e assim, eu acho que o que a gente tem na gente é a fé. Primeiro, a fé em Deus e depois o apoio à família que é muito importante, das pessoas amigas, dos grupos de igreja. Mas não são todas as mulheres que conseguem vencer o câncer como Duna Gersina. Segundo alguns estudos realizados na Escola de Saúde da UFRN, na cidade de Natal e em outras regiões do estado, evidenciou-se uma tendência ascendente de mortalidade pelo câncer de mama. Em 1999, aliás, nós tínhamos uma taxa de mortalidade por câncer de mama de 4,6 por 100 mil mulheres. No último ano que foi visto, 2012, nós temos um aumento dessa taxa de mortalidade para 9,6 por 100 mil mulheres. E estamos há 10 anos com a política nacional de atenção oncológica. Então se imaginava inicialmente que esses números fossem decair. Mas é preciso ficar atento não só ao câncer de mama, mas também ao câncer de colo do útero. Nós temos uma taxa de mortalidade de CA de colo uterino enorme no Rio Grande do Norte. E da mesma forma, nós temos também aí uma relação muito grande com as iniquidades sociais. As pessoas ou as mulheres, especificamente as mulheres que têm dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde, uma população muito grande de mulheres negras e mulheres pobres. A prevenção é de grande importância para que essa taxa de mortalidade diminua e para que mais mulheres se vejam livres de uma das doenças que mais mata no mundo. A prevenção é o segredo, é a chave das coisas. Na hora que ela consegue uma prevenção, fazer a prevenção direitinho, quando a doença é diagnosticada, se detecta a doença, as chances de cura, elas crescem demais.